Voltamos e olha a quantidade de caixas, de taças, tem muito mais do que isso até, para você aproveitar a grande promoção que nós vamos fazer essa semana em cristais, de várias marcas, melhores linhas, preços incríveis. Deixa eu te mostrar essa aqui que é um grande sucesso da Boêmia, a Turbulence. Turbulence é uma taça que ela tem esse relevo interno e externo. No interno é desenvolver, imagina, é uma fábrica de mais de 400 anos, fabricando a melhor linha de cristal do mundo. Desenvolver um sistema que você rotaciona o vinho e você aera muito mais o vinho, você extrai muito mais do vinho. E é uma taça incrível, realmente ela tem um relevo, precisa de turbulência, dá uma turbulência no vinho, que é sensacional. Vem uma caixa com duas, olha que bacana, você gira aqui, está até marcando para você girar, está vendo o vinho? Então, vários tamanhos de taça, tem vários tipos de taça, você vai ter as taças maiores, por exemplo, você vai ter as taças Cabernet, você vai ter as taças Granvinho, você vai ter as taças Globet, são vários tamanhos tipos de taça. Vem na caixa com as duas, numa caixa muito bonita e um preço incrível, R$ 39,00, é isso mesmo, R$ 39,90, o conjunto com as taças de cristal da Boêmia, com a turbulência, que é sensacional. Você vai encontrar outros modelos, aquele nosso tradicional, de R$ 69,90, não podia deixar de estar aqui, que é a linha For Your Home, R$ 69,90, com seis taças. Conseguimos a Sandra, que é uma taça grande de cristal da Boêmia, linda, também 450 ml, mas ela é mais alta, uma taça muito bonita, uma taça que custa R$ 130,00, por R$ 69,90, nós conseguimos a linha, várias linhas, inclusive, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir para vocês verem aqui, essa caixa, que essa aqui tem aquela linha, para Marguerita. Lógico, é uma taça que pode ser utilizada também, para sobremesa, nesse caso R$ 99,90, eu tenho outras taças de sobremesa, eu tenho as taças de Martini também, na Gastro Collection, e muitos modelos em cristal da Boêmia. Olha, as linhas de Martini, as linhas de Marguerita, o que você imaginar, taças de champanhe, o que você imaginar, de taças de cristal, vasos de cristal, vasos de cristal esvaróvis, que Boêmia, cristal da Boêmia, com os detalhes esvaróvis, que você vai encontrar também, você vai encontrar conjuntos, esse conjunto é incrível, eu estava com outro conjunto da Boêmia, já zerou, acabou muito rápido, esse conjunto é interessantíssimo, porque ele vem, o decanter da Rona, fora de série, vem as taças, são seis taças, mais o decanter, é praticamente o preço do decanter, R$ 99,90, cristal da Eslováquia, é fora de série. Esse conjunto, também é um conjunto que muita gente está querendo, tenho certeza, são as taças Domênica, da Boêmia, o que é interessante, que são as taças que você quer normalmente, então são seis taças de champanhe, seis taças para água e seis taças para vinho, vem as três caixas, desse jeito que está aí, um preço inacreditável, 10 parcelas de R$ 19,90, você imagina comprar um presente de casamento belíssimo, por 10 parcelas de R$ 19,90, é só que na design, galera, claro. E o que veio mais, que eu tinha que mostrar, tinha até por urso para mostrar para vocês, que é um grande sucesso da vez que vem, são aquelas taças finas, lindas, finas literalmente, elas são finas mesmo, em espessura, e finas no acabamento, claro, mas o diferencial é incrível, elas são aquelas mais resistentes, com liga de titânio, olha que bacana. 28 vezes mais resistente que o cristal comum, é inacreditável, lógico, é uma taça resistente, linda, transparente, fina, mas com alta resistência, essa é a taça ideal. R$ 99,90, conjunto com seis taças, e aproveite que tem tudo, tem todos os tamanhos, 640ml, 540ml, taça de champanhe, taça para água, taça para vinho, tem tudo. Seis taças, R$ 99,90. Você que é a melhor panela, eu tenho certeza que você vai adorar essa linha, que é a Eileg, é marca suíça, é a panela que eu uso em casa sempre, então eu tenho certeza, porque assim, eu uso diariamente, tem uma qualidade incrível, um antiaderente fantástico, realmente é uma marca suíça incrível a Eileg. O antiaderente cerâmico, para até 10 mil usos, essa é a tendência hoje, é fantástico. Alta espessura, cuidado que existe a Eileg também, até tenho na loja, mais fina, mas não aconselho, compra essa aqui da Eileg, que é incrível, de 4,5 até 6 milímetros de espessura, só panela espessa é que faz uma comida boa, com certeza, pode ter certeza disso. Aqui você vai ter, não vai ter os rebites, você não vai ter os rebites no cabo, então isso é um diferencial, fácil limpeza também, alta espessura, lindas, nossa que bacana, cabo soft touch, realmente são cabos anatômicos, que vão dar tranquilidade para você, e é o jogo todo, as panelas são um tamanho ideal, são tamanhos ideais, é incrível como elas estão um tamanho perfeito também, é um jogo todo com 9 peças, são as 5 panelas, as 4 tampas, são as 9 peças no total, é incrível, antiaderente cerâmico para 10 mil usos, alta espessura, a Eileg marca suíça, e um preço inacreditável, 10 parcelas de R$ 49,90, eu tenho 3 cores, eu tenho essa vermelha, eu tenho a azul marinho, e tenho a preta também, aproveite que está incrível. Outro grande sucesso, olha, sempre é um grande sucesso, é na Eileg Premium, é essa linha que vai em tudo quanto é fogão, vai no fogão, no forno, a gás, no forno elétrico, na chama do fogão, no fogão elétrico também, na chama realmente, que é fora de série, são 6 litros, e é uma panela premiadíssima da Eileg, essa marca suíça que eu falei para vocês, linha Premium, ganhou muitos prêmios, por isso que é linha Premium, aqui embaixo você vai ter um grill, você pode colocar carnes, frango, carne, o que você quiser, para fazer num grill realmente, você vai ter 6 litros de capacidade, como eu falei para vocês, você pode levar ao forno, e pode fazer o que você quiser no forno, você pode colocar um bacalhau, você pode colocar uma carne, você pode fazer o que você quiser, um peixe, fica sensacional, e aqui você tem um pequeno fura alça, para você colocar o azeite aqui, então ele vai gotejar na comida, a comida vai ficar muito mais saborosa, e muito mais saudável, outra opção que ela tem também, você pode colocar lateralmente o espaguete, e aqui você vai ter, para você retirar a água do espaguete também, é uma espagueteira também, com 6 litros, e um preço fora de série, a Eileg, marca suíça, 6 litros, R$ 139,90, eu tenho a quadrada também ao mesmo preço, e eu tenho essa linha, que também é a mesma linha da Eileg, só que com a tampa bem diferente, são dois refratários, você pode usar como tampa, ou como pode usar como um outro refratário, e aqui também, a mesma linha, só que na cor azul, aproveite essa linha da Eileg, que é incrível, aliás, panelas, você vai encontrar só as melhores linhas, você vai encontrar a Sinox da Tramontina, com preços incríveis, você vai encontrar a linha Mônaco da Tramontina, com as 5 panelas, mais as 4 tampas, que é outra panela fora de série, com o melhor preço do Brasil, entre nos sites, vejam como é o preço, as 9 peças, é incrível, 10 parcelas de R$ 49,90, aproveite, vai acabar, e depois eu não vou ter esse preço mais, e um lançamento, que eu tenho que mostrar para vocês, que eu deixei até por último, que eu vou fazer um preço inacreditável, em média no mercado, custa R$ 700,00, são panelas fora de série, mas o que é bacana, vocês vão notar que são vários materiais, aqui a parte de baixo, é aço inox magnético, ou seja, vai no fogão indução, o recheio, é em alumínio, distribui perfeitamente o calor, por fora, poliéster de silicone, fosco, a linha mate, muito mais higiênica, fácil de limpar também, o cabo, também, você vai ter o cabo soft touch, sem os rebites, que é importantíssimo, e o antiaderente cerâmico, para 10 mil usos, essa linha está inacreditável, ah, uma coisa fora de série, deixa eu mostrar aqui a tampa, a tampa, ela vai ter em vidro, o cabo pegador de soft touch, só que aqui você vai ter, você pode tirar, é em silicone, vai proteger, se em um caso de queda, vai proteger muito mais, que o aço inox, e você pode tirar facilmente, para você lavar, se você preferir, também é uma opção, a tampa da panela grande, serve na frigideira, é o jogo completo, são as nove peças, as cinco panelas, mais as quatro tampas, um tamanho ideal, antiaderente cerâmico, mais uma vez, para vocês, e com fundo, em aço inox magnético, vai no fogão indução, eu tenho na vermelha, e tenho na preta, o jogo todo, eu falei para vocês, em torno de 700 reais, essa semana, 10 parcelas, de 39 reais, e 90 centavos, e eu tenho avulsas frigideiras, também, a partir de 69,90, nesse mesmo conceito, nessa mesma linha, e eu vou ter as panelas avulsas, também com preços incríveis, aproveite essa linha, que está fora de série, e uma promoção, inacreditável para vocês, o jogo todo, 10 parcelas, de 39 reais, e 90 centavos, para terminar a panelas, tem muita coisa de panela, essa aqui é uma linha, incrível também, com vários tamanhos, com antiaderente incrível, o que é bacana, por essa de silicone, eu tenho duas opções, eu tenho antiaderente tradicional, tenho antiaderente cerâmico, a diferença de preço, de uma para outra, é apenas 10 reais, e uma promoção, no antiaderente tradicional, que nós vamos fazer um preço, muito melhor, do que está aqui, então nós vamos, por exemplo, essa aqui é de 49,90, por 39,90, mas o que é bacana, no antiaderente tradicional, você vai levar, os pegadores em silicone, acompanha, os pegadores em silicone, para você colocar nas alças, então vai proteger, inclusive sua mão, vem dois pegadores, em cada panela, com antiaderente tradicional, essa aqui, por exemplo, 16 centímetros, 39,90, você vai encontrar, tamanhos maiores, todas elas, olha que bacana, com silicone, para você poder encaixar, que é muito bacana, 59,90, essa de 20 centímetros, e o 89,90, tem várias cores, essa grande, tá, que é de 24 centímetros, alta, vai ao forno também, vai com tampa e tudo, ao forno inclusive, vai para todos os tipos de fogão, praticamente, menos indução, e aqui, com pegador em silicone, aproveite, a grande, 89,90 reais, com antiaderente tradicional, acrílico, melhor acrílico, você vai encontrar, muitas linhas, muitos lançamentos, olha essa jarra, de acrílico, que linda, você vai encontrar aqui, a linha King, a linha Royal, também você encontra, são muitos modelos, essas linhas com cufra, que é aquela parte interna, para você colocar o gelo, e não vai aguar realmente a bebida, é fora de série, muitos modelos para geladeira, que isso é incrível, a qualidade, essa é a melhor linha, a melhor marca, o melhor acabamento, é sensacional, para você usar na geladeira, a porta de geladeira, mas são perfeitas, essa linha que chegou da outra vez, acabou muito rápido, uma peça lindíssima, olha que peça em acrílico, melhor acrílico, perfeita, R$29,90, chegaram nas outras cores também, o pessoal está pedindo muito, essas para usar na geladeira, ou no dia a dia, que é sensacional, aqui o detalhe interessante, tem o silicone, veda muitíssimo bem, 1 litro e 600, cada linha dessa aqui, e o preço, R$29,90, as moringas, também chegaram, estão lindas, olha que bacana, um detalhe importante, ela tem o copo, também você vai ter o copo, com a moringa, R$29,90, várias jarras, vários copos, várias taças, que você imaginar em acrílico, os potes também, essa linha que é incrível, que é uma linha da Bono, é fora de série, pote flip, o que é bacana, com o dedo você abre, com o dedo você fecha, o melhor acrílico, os grandes, com preço incrível, R$39,90, aproveite os potes em acrílico, aqui na Design Gallery, o tamanho médio, desses potes também, estão incríveis, o que é bacana, também, você abre com apenas um dedo, são lindos, e R$19,90 cada peça, aproveite, chegou mais, acabam muito rápido, outra linha que é fora de série, nós estamos no verão, temos que ter em casa, são as linhas de centrífuga de salada, as melhores linhas de centrífuga de salada, aquelas que um dedo você consegue girar, eu tenho os tamanhos grandes, essa aqui por exemplo, R$89,90, nós vamos fazer R$69,90, aqui é R$39,90, modelo que já, também muito bom, e aqui esse modelo da Hércules, que é o grande sucesso da Hércules, R$69,90, uma centrífuga de salada, com a base em acrílico, que você pode usar como saladeira, com as travas laterais, R$69,90, a grande, e aqui um conjunto, para salada também, para sobremesa, para tudo, olha o acrílico que nós temos aqui, realmente é um conjunto em acrílico, fantástico, você tem todos os balls coloridos, vem um de cada cor, vem também os pegadores, o melhor acrílico, o jogo todo, são os quatro balls, mais os dois pegadores, são sete peças em total, mais o ball grande, a saladeira grande, e um preço incrível, R$99,90. E para terminar, eu lembro de um cliente, que falou que depois que ele tomou cerveja, em taça de cristal, ele nunca mais toma em qualquer outro recipiente, realmente é incrível, taças de cristal, para cerveja, nós temos a coleção inteira, Beer Collection, tanto da Rona, quanto da Boêmia, vamos fazer um preço incrível, custa em torno de R$100, vamos fazer R$69,90, conjunto com as seis taças, são muitos modelos, de taça de cerveja, que você imaginar, de taças de cerveja, nós vamos ter vários modelos, várias capacidades, várias alturas, para todo tipo de cerveja, tanto da Boêmia, quanto da Rona, e para finalizar, esse jogo, deixei por último, é a jarra de cristal da Boêmia, que é incrível, aquela, com uma qualidade fora de série, claro, R$99,90, e você vai levar os seis copos também, a linha mais sofisticada da Boêmia, vai levar os seis copos, um tamanho ideal, mais a jarra em cristal da Boêmia, o jogo todo, R$99,90, e nós estamos gravando aqui, na ZV do Sodré, número 3, bem próximo, a Conselheiro Neves, o sonamento à porta, Shopping Praia Mar, e Shopping Miramar, aproveite, Semana dos Cristais, Boêmia, Rona, as grandes marcas, aqui na Design Gallery, vai ter muito lançamento, muita novidade todos os dias, vocês vão ver, cada lançamento, aqui na loja. da 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 Amém.